E agora curitibanos vão para a frente do TSE fazer manifestação contra o Barroso e em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Os curitibanos vão protestar contra as fraudes nas eleições de 2020. Assista ao vídeo. Tudo bem? Como vocês estão percebendo aí nas redes sociais, as eleições foram fraudadas na cara dura, né? Assim como todas as eleições com urnas eletrônicas, vem sendo fraudada durante aí nesses... praticamente desde 1998, né? Quando entraram as urnas eletrônicas no Brasil. Então vem sendo fraudada devagarzinho, colocando que eles queriam, mas não era tanto como foi na cara dura agora, como foi para prefeito e vereador. Curitiba, por exemplo. Eu tive uma mecharia de voto e eu calculava pelo menos 2.000, 2.500 votos com o trabalho que eu fiz e com a proposta que eu tenho para Curitiba. Assim como tantos outros candidatos, amigos meus de direito também tinham excelentes propostas. E que foi na média de 60, 70, 100, 200 votos que cada um deles teve. Enquanto isso, a esquerda, todos os candidatos de esquerda, explodiram 8, 10, 12 mil votos aqui em Curitiba. Esquerda que está lá dentro há 30, 40 anos, outros há 20 anos. E nós, que nos candidatamos agora para mudar a Câmara de Vereadores, tivemos essa mecharia. Só que o que vocês perceberam? O Brasil inteiro o povo está indo para a rua. O Brasil inteiro os candidatos a vereadores estão brigando. Porque todos fizeram um trabalho excelente para poder entrar lá dentro da Câmara de Vereadores de toda cidade e mudar essa corrupção que existe dentro. Então amanhã, em Curitiba, amanhã, às 15 horas, na frente do TRE, aqui na rua João Parulim. Todos os candidatos a vereadores de Curitiba e todos vocês que não concordam com a zona eletrônica. Bom, e agora os manifestantes já estão na frente do TSE e começam lá a sua manifestação pacífica e falam aí sobre as fraudes que ocorreram aí nas eleições municipais. Assista ao vídeo. E aí terminou isso com 26% da apuração, certo? Aí não foi printado, infelizmente. Se tivesse tirado uma foto, a coisa ia ser bem diferente. Não tem essa prova. Mas o eleitor e amigo da gente constou isso para a gente. O que acontece é o seguinte. Terminei com 196 votos. Isso é um absurdo, né? Com 26% das urnas apuradas, certo? Então, é... Tá na cara que houve fraude, houve esquema aí. Só para deixar bem claro isso aí. Muito obrigado a todos. Eu sou candidato ali pelo Cid Cercado, mas para o Curitiba, né? Moro no Cid Cercado. E vamos à luta aí, vamos reverter essa situação aí. Obrigado. Podemos contar contigo amanhã, domingo, aliás. Domingo, traga a gente, Davi, tá bem? Obrigado, Davi, aí se posicionando, né? É isso aí, gente. É o gatinho pingado que tá falando. Se você fosse trazer todos que tiveram problema, não tinha lugar. Aqui tava tomado toda a quadra e tinha gente pisando em cima de gente aí, né? Mas vamos passar também para o Edson. Onde está o Edson que pediu também uma palavra para se posicionar? Não sei se ele se retirou. Tá vindo lá. O Edson é companheiro também. Foi candidato aí para o Edson também. Muito bem, meus irmãos. E os protestantes aí, eles prometem, né? Não só aí em Curitiba, mas em todas as regiões aí do Brasil, prometem fazer uma grande manifestação por conta aí desse problema que houve nas eleições municipais. Então, fique aí que nós vamos estar observando e vamos estar compartilhando aqui todas as manifestações que os patriotas hão de fazer aqui no Brasil em pró da democracia. Muito obrigado, patriotas, por passar aqui. Eu sou Gutenberg Nascimento e nesse momento eu falo de Olinda, Pernambuco. Mas essa manifestação aí está acontecendo em Curitiba, Paraná. Obrigado. Se quiser, assista mais um vídeo que eu já deixei separado aqui para você. Abençoe o nosso canal. Escreva aqui nos comentários. Dê a sua opinião. Se vale a pena mesmo correr atrás e fazer uma manifestação contra as fraudes nas urnas. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho